Pera aí, como é que é, moço? Então quer dizer que tem uma espada bem aqui, onde eu tava já achando que tinha alguma coisa. Isso me parece bem interessante. Mas enquanto isso, vamos novamente no deserto, louco, louco, louco. Enquanto ainda não tá frio pra caramba, na verdade eu acho até melhor poder andar nesse deserto enquanto ele não tá quente, pra cacete, queimando meus pés. Ih, 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 ouço o barulho de bicho do mal. Ele é um bicho bem louco, que dá um choque. Ih, papapapapapó, apapô, apapô. Sou do deserto, sou louco, ó, bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. E o Carlos tá de matar. Dux, três bolas de fogo. Vamos lá, eletriquidade. Ah, ele é resistente, esqueci. Opa, vamos pegar a nossa lança de gelinhos. Morra. Você vai morrer. A verdade é que você vai tomar uns choques. Tux. Ih, quebrou já? É o que, rapaz? Poxa. Era uma lança tão boa. Escuta bonito, gente. Mas eu não trepou essa coisa aqui. Escuta o querido aqui. Óbvio, esse me tá. Deixa eu ver esse negócio aqui. Vou pegar essa espada aqui, tá bonita. Nossa, mano, realmente ficou gelado. Tu que? Ah, sério que? Ah, então parte, ó. Levanta o negócio e dropa na cabeça. Uba, uba, uba. Nossa. Nossa, outro escudo aqui. Nossa. Sério? Eu vou dropar você. Qualquer coisa eu pego outro você lá na cidade de Zora, tá? Ok, ok. Tem um templo lá do outro lado. Lá, 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 lá. Aqui. Errou. Ah, meus bichos de eletriquidade. A minha flecha fez o quê? Amor, rapalhaço. A gente faz isso aqui, ó. Tchuuu. Ai. Você nem tem língua, filho. Como é que você vai atacar? Você até tem rabo. Opa. Ah, não, não, não. Não. Fiquem quietos. Bichos do demônio. Olha, esse escudo. Sério que ele é melhor que esse? Ah, não. Vai ficar com... Vamos continuar para o templo bonito. Fazemos até alimentação para correr mais rápido. Ih. 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 Olha que... Nossa. Olha, vou fazer até seguir. Epa, 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 epa. Ó. Tacou bola. Observe para onde a bola vai. Ela foi para o lugar errado porque o vento está de sacanagem. Ah. Não sai, 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 sai. E a bomba vai para outro. A bomba foi de lá para cá? Sério? Balística. Pronto. Quando chegar mais perto fica muito mais fácil. Olha que beleza. Pronto. Explosão. Boom. Não, você não vai me caguetar, cagueteiro. Ah, me achar. Ah. 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 Ih, começou. Quer brincar? Opa. Ih, palhaço. Opa. Momento de congelar o tempo e comer comida. Você fez o quê? Você acabou de cometer um erro sério isso agora. Vá para o inferno, palhaço. Gente, como é que eles têm umas espadas boas dessas? Nossa, a lança nem é tão boa comparado com essas espadas. Gente, que horror. E aí, palhaço. Agora vamos pegar aquelas espadas bem gostosas. Hã? É o quê? Hã? Olha, acho que é 10 espadas. Olha, tem melãos. Puh. Agora tá legal de que é pau. Vamos boar. Vem aí. Eita, tá patado. Nossa. Uxi. Eita, eita, eita. Pegar umas carnes aqui. Nossa, tá puf... Ai. Ih. Pegando agora no mel, olha. Ai, então não dá pra chegar direito essa areia na cara, ó. Ai. Vai, 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 vai. Embola, vai, embola, vai, embola, vai, embola. Subiu. Nossa, uma lança bonita que eu não posso pegar. Sério, isso? Ah, sério que eu vou ter que dropar? Poxa. Deixa eu ver se ela é melhor. Ah, é bem ruim. Infelizmente, eu vou dropar pra você. Você foi muito bom pra mim, mas... Isso aqui é incomum pra mim, então... Gente, mas essa areia toda, quando é que acaba? Minha tablet deu pau. Ah, vambora. Tentar superar... Essa tempestade de areia do caceta. Ai, meu olho. Ai, peraí, deixa eu parar pra coçar. Tá muito ruim isso aqui. Sério, gente, tempestade de areia é muito ruim, na boa. Peraí. O que que eu tô fazendo? Era, pô, tá indo pra porcaria do tempo. Tô indo pra... Agora vamos seguindo para o templo. Ai, p... Ai, só tempestade de areia do caceta. Peraí, deixa eu parar pra coçar o olho aqui rapidinho. Sério, tá muito ruim isso aqui. E o lobo? Ah, quer saber? É o lobo, é o lobo, é o lobo. Ah. Pronto, virou carranes. E esse bicho doido aí? Gente, eu vi o bicho. Eu não tô entendendo. Ele é uma morsa. Nossa, olha essa morsa. Ele mergulhou. Ele deu o mergulhar. Ele nada na areia. Eita. Olha o bicho ali. Tá pegando o bicho. Peguei o bicho. Eita. Ui, ui, ui. Ui, o bicho. Ui, o bicho. Ui, o bicho. Ai, meu Deus, outra morsa louca. Morsa louca. Ei, ei, ei. Morsa louca. Morsa louca. Nossa. Morsa louca. Nossa, o bicho não dá pra matar, não? Ei, ei. Mas aqui temos coisas para quebrar. Só que dessa vez nós vamos pegar as nossas bombas. Explosão. Bum. Minério pra todo lado. Altos minério pra nós. Nossa, como é que... Sério que veio parar a flecha até aqui? Ok, e o templo? Cadê o templo? Cadê o meu templo? Cadê o meu templo? Tô catando essa safalina, mano. Ah. Eita. Era a criatura do mal. Era a criatura do mal. Eita, eu fiquei perdidaço mesmo. Então eu quero dizer que na verdade esse pequeno local é um local que faz que você se perca na insanidade da loucura. E nessa loucura de dizer que não te quero vai mudando as aparências vai negando as evidências mas pra que viver mentindo se não posso enganar seu coração. é seu coração ou meu coração? Essa é a parte que eu nunca lembro da música. Essa loucura com mais eletriquidades. Então vamos ver qual é a desse templo de eletriquidades. Já estamos vendo que podemos utilizar. Ainda tá rodando tá rodando tá rodando tá rodando tá rodando pronto, para de rodar. E alá alá errou Olha nós temos cocinias que soltam choquitos e fazem a plataforma a plataforma de plataformismo mas aparentemente se nós tentarmos ativar se nós tentarmos pegar um negócio então nós vamos desativar. Opa Ah, não precisamos botar a mão disso aí. Não precisamos. Que eu pego com magnetização seu palhaço. Olha vai 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 Vamos andando com a ca Andando com a caixinha Andando com a caixinha Ih desliga me dá esse negócio aqui Vai andando com a caixinha Deixa eu ver esse negócio aqui Oxi 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 O que mais pra frente Eita mas liberou liberou o poder Oh Deus vou lá Desce desce mais desce agora desce agora desce agora desce agora desce agora sobe sobe encosta agora sobe agora desce agora sobe agora desce agora vai agora dá uma rodadinha Ih ó bicho 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 vamos tentar mais uma vez Ih errou vamos lá de novo Ai tá muito rápido espera ver a bolinha pronto agora você só vem só vem vai 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 tenta tenta aí tenta aí pronto resolveu olha mas todas essas placatectones elas são acionável com poder vamos abrir essa caixinha primeiro por que essas bolas porque ó só aqui ó as ui me empurra isto que as placatectones o que elas fazem elas se desloem e desloem nada ó não mexe eita cuidado para não deixar a caixinha encostar nas placatectones vai doer sem encostar aqui ó ó ó ó não dói um negócio desse ó a gente deixa aqui bonitinho a nossa caixa a nossa caixa de eletriquidade a nossa caixa de eletriquidade a gente vai bater no cristal vamos ver o que vai acontecer subiu o nosso tiozinho está lá nos esperando mas nós mas nós temos coisa melhor para fazer tipo ó pegou subiu ah então aqui que era para nos colocar o nosso ativador de ativação mas está longe até a gente vou vamos pegar a nossa caixa bonita rapidinho 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 tem que ser rapidinho porque eu só rapidinho ai 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 prendeu ai está preso ai está preso não 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 está que pronto está que pronto vai mais para frente mais para o lado e bota aqui isso hum e alá 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 esperando a nossa carona a prata forma de caronas sup agora nós estamos preparados com o nosso magnetizamento aqui de coisa ai amarelo empurra 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 ai 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 se me baixa puxa e vai ai vai empurra tudo quase sim pulou uau é um escudo radiante que eu não posso ter porque eu tenho muitos escudos eu sinto muito por você mas eu vou ter de te deixar aqui a minha vida eu preciso seguir cadê minha carona olha pera tem coisa lá embaixo não tem tem coisa lá embaixo que eu sei que tem ó tem negócio de luzinha tem a plataforma ssss ô tchô tem baú zinheiros ô volta aqui cara eu poderia ser esmagado por uma porcaria dessas mas o negócio tá falando que eu não peguei todos os baú o que que tá acontecendo então era aqui que você estava seu baúzinho safado que inferno você tá me irritando já por diapo que descarrega altas armagueirudo ah bonito legal saudável mas ah lá vai eu gasto a frecha gasto a frecha dá uma rodadinha dá uma subida pra frente pronto agora finalmente a gente pode ir pronto pronto graças a ilha pronto acabou essa palhaçada está de noite está fresquinho podemos sair voando e atenção o demônio o bichão está lá o bicho o templo está lá andando cuidado cuidado com a criatura do mal que solta muita areia e aí tia saboçada cidade gerudo hum tá e aí fala do bichão vanabores obrigado viu então e aí que a tira tá com você eu não quero entender esse negócio tipo essas voas não são permitidas na cidade que onda é essa e aí quero a mafia e a gente vai dorme qualquer coisa e aí o 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 Obrigado.